Uma parceria entre a Associação de Proteção aos Animais Abandonados e o Clube Órion de Desbravadores vai realizar neste final de semana uma feira para adoção de animais na praça, no centro de Campo Mourão. E eu converso com o Eric Dias, ele que é diretor do Clube Órion de Desbravadores. Bom, fala pra gente, Eric, qual o objetivo aí dessa feira? O objetivo dessa feira, o tema dela é Adote ou Doe, né? O principal objetivo é a adoção dos animais que estão lá no canil e a doação de ração. Bom, por que dessa iniciativa? Essa iniciativa começou com uma conversa no Carneiro do Buraco, entre a professora Helena, que é a coordenadora da Associação Protetora dos Animais, e nossos Clube Desbravadores, que nós trabalhamos com crianças de 10 a 15 anos, e a gente viu que esses cães abandonados, os cães das ruas e a falta de apoio, tanto por parte da Prefeitura de Verbo, a gente achou que era uma iniciativa legal a gente trabalhar com eles. Bom, você já conhece vários casos, no grupo tem casos de integrantes que acabaram adotando um animal de rua? Tem, tem casos sim, os desbravadores já nos contaram que apareceram animaizinhos na porta da casa e já adotaram, tem crianças que vão adotar no próximo sábado agora, e eles estão bastante animados com essa campanha. Bom, o Clube Desbravadores faz vários, realizam vários projetos durante o ano todo? Realmente, nós participamos todo ano com a campanha do agasalho, participamos esse ano junto com a professora Marli do CREA, lá da Exploração e Abuso Sexual Infantil, participamos do Dia da Bondade, entre outras ações, visitamos o asilo, o lar da Dona Jacira, entre várias outras atividades que nós realizamos. E uma ação como essa, para ajudar os animais de rua, você acha que faz uma grande diferença? Faz uma grande diferença, é um trabalho diferente, é o primeiro ano que a gente vai realizar esse Adote ou Doe, a gente acha que é um trabalho importante, que a gente não só volta o ser humano, porque o nosso tema lá bastante é voltado para Deus, e Deus também criou os animais. Isso é uma forma também da gente atentar para outro trabalho social. Então, os interessados em adotar um animal podem se dirigir à praça no sábado, que horário que vai estar acontecendo a feira, e quem quiser ajudar de alguma outra forma, pode ajudar também? Pode, nós vamos estar na praça a partir das 9 horas da manhã, no próximo sábado, dia 31, ficaremos lá até o meio-dia, estaremos com a barraca lá, vai ter a exposição dos cãezinhos, para quem quiser adotar, vai ter filhote, tem cachorro grande já, tem várias raças, inclusive os vira-latas, mas quem quiser pode chegar lá, quem quiser sentir o desejo de doar a ração, a gente vai estar arrecadando lá, vai ter caminhoneta lá para doar, para arrecadar, para passar nos mercados, que a gente fez a panfletagem, vão estar passando os pontos que a gente deixou nos agropecuários e recolhendo. Qual o objetivo? O objetivo é arrecadar 500 quilos de rações e doar pelo menos 10 animais.